Oi, meu nome é Adriana Bezerra, seja muito bem-vinda à Casa Adreca. Aqui eu compartilho dicas de reciclagem, faça você mesmo, marcenaria amadora, artesanato como macramê, criações como aquele espelho, é isso mesmo, os pedacinhos de madeira que eu encontro, eu gosto de dar um destino inteligente para ele, da mesma maneira é com a reciclagem, que no caso é o vídeo de hoje, reciclagem, a Adriana gosta de reciclar, a gente escuta demais esse tom, um tom irônico, um tom tipo assim, ela está precisada disso, não é exatamente isso, não é porque eu reciclo que eu esteja realmente precisado daquela peça, eu reciclo para incentivar outras pessoas a reciclar, para incentivar você a reciclar o seu próprio lixo, eu reciclo peças que eu encontro, que na hora que eu vejo, eu sei que ali vai ter, vai dar uma coisa legal, não é necessariamente que eu esteja precisando, ah, mas eu estou precisando de algumas coisas, mas é muito difícil eu encontrar o que eu estou precisando, então eu reciclo pela aquela energia de transformar uma peça que está no lixo, ou que ia para o lixo, a peça de hoje meu irmão pegou para o lixo, ele gosta de reciclar, ele pega as peças para vender para o homem que faz a reciclagem, que trabalha com isso, com a reciclagem, é uma peça de ferro, é como se ela fosse, tivesse sido uma fruteira, eu não sei, isso é uma parte, peguei lá na casa da minha mãe, lá eu fiz uma reciclagem de um filtro de ar de caminhão, uma mesinha, deixei no quarto do meu irmão, e essa peça eu ia fazer e deixar lá, mas como eu não levei meu material, para comprar os materiais não valeria a pena, e outra, aqui eu vou guardando as coisas que eu vejo que possivelmente futuramente eu posso precisar, então já tinha na minha cabeça mais ou menos o que eu ia fazer aquela peça, e eu sabia que eu ia encontrar algumas coisas aqui, então eu trouxe e eu fiz, e é o vídeo que eu vou apresentar para vocês hoje, mas antes de começar o vídeo, eu te convido a conhecer a Casa Brica, ver outros vídeos, se você gostar, se inscreva, compartilhe com a família, com os amigos, deixe seu joinha, deixe seu comentário, ok? E eu quero agradecer a todos que estão chegando, aos que já me acompanham desde o ano anterior, muito obrigada, e aos novatos, seja muito bem-vindo, ok? Então basicamente é isso, é o que eu tenho de início, tem uma ideia que já surgiu, mas a gente vai elaborando, praticando, vai surgindo mais ideia, vai surgindo mais materiais, e o que eu vim é colocar aqui, eu vou estar colocando a descrição. Música 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 As peças são de chuveiro, eu vou engatar elas assim, ó, e essa aqui vem embaixo, que é essa, Música 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 É isso gente, é uma peça super simples, espero muito que vocês tenham gostado, gente, estou me encostando muito porque eu estou com dengue, aqui foi dengue, covid, essa semana que foi puxada, espero muito que vocês tenham gostado, foi uma peça super simples, uma peça achadulíssima, ela está perfeita, viu? Foi pouca modificação, foi pouca modificação, ela ficou do jeito que eu imaginei, ok? E a questão sobre reciclagem, se você tem um receio, se você tem o preconceito, seja mais educado com quem recicla, nós temos que agradecer as pessoas que reciclam, e faça parte disso também, ok? Fica meu abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Música 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 Música